Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Acabei de fazer uma chapinha no cabelo para fazer essa abertura. O vídeo de hoje é uma receitinha mega fácil. Como fazer manteiga caseira? Você precisa apenas de dois ingredientes, sal e nata de leite. Segredinhos da minha mãe que eu estou compartilhando passo a passo com vocês. Se você gosta de receitinha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Deixa aquele like bacana se faz parte da nossa família. E bora lá preparar essa manteiga junto com a minha mãe. Minha mãe vai fazer manteiga caseira e eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Aqui nesse pote a gente tem a nata que ela vai retirando do leite que vem da fazenda. Dá para fazer também com leite de saquinho. Eu vou mostrar aqui o passo a passo e é só vocês irem anotando, acompanhar tudinho que vai dar certo aí também. Gente, aqui essa nata, quando vai chegando o leite, ela vai tirando e vai colocando dentro desse pote. E esse pote fica no congelador. E uma dica para vocês, pessoal, é retirar a nata do congelador pelo menos 12 horas antes de você bater. Porque daí ela vai ficar totalmente descongelada e você vai conseguir bater ela na sua batedeira. Não vai ficar pedrada e também não deixe descongelar do lado de fora. Deixe descongelar resfriada dentro da geladeira. Agora é só bater em velocidade máxima. Música Música Aí, deixa eu ver. Precisa bater mais um pouquinho. Música Olha só, gente. Esse é o ponto que vocês têm que bater a nata na batedeira na velocidade máxima até ela soltar esse soro aqui no fundo. Daí agora vamos seguir para o próximo passo. Quer fazer o quê, mãe? Lavar. Vamos lavar e colocar o quê? Sal? Isso. Gente, aqui agora está lavando para poder fazer a manteiga. Pronto. Olha só, gente. Aqui minha mãe encheu com água mexendo o tempo inteiro embaixo da torneira. E agora ela vai coar para tirar esse leite. E aqui vocês veem na espátula que o que era nata já ficou tipo a gordura mesmo virou manteiga. Manteiga, já virou manteiga. Já virou a manteiga. Então, quando coloca na água, ele meio que sobe, se transforma na manteiga. Verdade. Agora vai coar. E aqui tudo que está dentro do recipiente lá da batedeira, amarelinho é a manteiga e a gente vai descartar só esse soro aqui e também a água que a gente misturou para que a nata batida virasse a manteiga. Olha aí, ela está bem cremosa. Aí tem que dar uma espremidinha ainda porque fica ainda um restinho de soro. Olha pessoal, depois que escorre o excesso, aí você tem que dar ainda uma espremidinha porque vai sobrar um restinho de soro lá dentro. Aí você continua dando uns apertãozinhos aqui nela na lateral do recipiente que você bateu e você vai jogando o sorinho aqui na peneira para deixar somente a manteiga ali dentro. Dá uma mexida para ver se não tem nenhuma bolha de água. E aqui é só acertar o sal. Minha mãe coloca meia pontinha da colher de chá e mexe. E dá uma mexida. E dá uma mexida agora para misturar bem esse sal. E ela está bem cremosa já. Aí é só colocar no pote. Pode utilizar um pote de vidro esterilizado se você quiser. Pode utilizar mesmo um pote de manteiga que você vai reutilizar. Pronto, agora está no ponto. E já está no ponto, olha só. Esse é o ponto dela, pessoal. Sequinha dentro. Bem cremosa, pastosinha. Não fica com um pelotada. Então ela fica bem lisinha mesmo. Esse é o ponto certo da manteiga. Não precisa ir ao fogo depois. Não precisa colocar no fogo. Do jeito que está aqui, pode colocar no pote e já levar para a geladeira. Isso. Isso. Espalhar no potinho. Botar para gelar. Cinco minutinhos e já pode servir. No biscoito, no pão, na tapioca. Aonde quiser. Fritar ovos também pode. Então está pronto. Está pronto. E olha só, gente. Idêntica a manteiga que você compra no supermercado. Bem fácil. Somente com a nata que você vai juntando do leite. Você consegue aí fazer a sua manteiga caseira, sem conservante, 100% natural. E aqui é só tampar e levar para a geladeira e está pronto. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.